O que é a patrística? É uma pergunta que nos fazem. A patrística é um período da história da Igreja onde nós temos chamado os grandes padres da Igreja. Daí vem a palavra patrística. E a patrologia é o estudo da patrística, o estudo exatamente da contribuição que esses grandes homens da Igreja deram para a Igreja. Bom, a patrística é um período da Igreja que mais ou menos vai do primeiro século até o século VIII, mais ou menos, onde nós encontramos aí os grandes homens da Igreja. Nem todos foram canonizados, mas foram...